Pois bem, então vamos lá, Rafael. Bora. Analisar esse 3x2 de virada do Atlético sobre o Fortaleza. 30 mil e 3 pagantes, renda de mais de 866 mil reais. Já destaquei a festa do torcida, o apoio quando estava 2x0. O Fortaleza achando muito espaço no meio campo no início do jogo. Como falei, faltou alguém à frente do Alan. Não ficou definido quem faria isso. O Caleb e o Castilho pouco ou nada contribuíram para a criação. E também não contribuíam para essa marcação. Escondidos, inseguros. E o Romarinho consegue espaço de longe para essa finalização. Foi baixa bola, hein? Foi falha do meio campo, Torino. Não, do goleiro. Porque eles têm espaço, não. Do Everson, não. E o Atlético, toda vez que estava próximo do ataque, quando conseguia era uma bola longa assim. Uma ligação direta. Mas uma dificuldade enorme de entrar na área do adversário. Você vai ver que o goleiro do Fortaleza no primeiro tempo não tem trabalho. Já o Fortaleza chegando com muita facilidade. E o Atlético, quando se aproximava da área na decisão final, voltava a bola no Everson. Olha, eu sei que você tem que atrair um adversário vez ou outra para você tirar, de repente, uma retranca que está ferrenha lá atrás. Mas fazer isso o tempo todo, da forma como o Galo vem fazendo, não dá certo. E isso que o Améca é para você, gente. Cara que chute para o gol e faça gol. O ataque do Améca não faz gol. Daquele lance, ele era um 5 do Galo contra 3 do Fortaleza. Então a gente repete uma recomposição defensiva ali, parecido com o Fluminense, quando o Fluminense faz diversos gols. O mesmo erro que precisou ser corrigido. Ele tira o Alonso, coloca o Vargas, o que eu critiquei muito na hora, porque o Hever teria dificuldades na velocidade de contra-ataque, acompanhando o Fortaleza. Aliás, o segundo gol nasce em uma bola perdida lá na frente. Galo, cuidado com essa saída de bola lá atrás. A gente tem perdido algumas bolas. Vez ou outra, o adversário vai aproveitar, vai balançar as redes e vai ser tarde demais. Fazer igual o Fernando Diniz, né? Que sai todas e perde um monte. É, não está no dia inspirado, joga essa bola lá para frente, mas evita um pouco esse excesso de passos ali perto do Heverson. O Fortaleza entregava a bola para o Atlético lá atrás. E aí ele já faz as substituições, coloca o Fábio Gomes, que é outra que eu tinha criticado, porque eu falei, olha, se o problema é não entregar a bola para o Sacha, para que colocar o Fábio Gomes? A bola vai continuar não chegando lá na frente. Culpa do Castilho, que aí já tinha saído também, para a chegada do Rubens, que é mérito total do Turco. Se o Rubens está indo bem, se está participando de gols, e ele vai fazer esse gol, se o Rubens está sendo um dos atletas de destaque, mérito total do Turco. E ele tira o Alonso também, que tinha um limite de tempo para ficar em campo, por recomendação dos profissionais, com risco de lesão. E coloca o Otávio, que mais uma vez, teve muita luta em campo. Nesse momento do jogo, o Arana já é quase um ponto esquerda também. Quando ele chama o Fumacinha, é até engraçado, porque foi na pressão da torcida, a torcida pede o Fumacinha, ele coloca na mesma hora. E o Hever, que eu achei que ele deveria ter saído naquele momento, porque o Fortaleza ia apostar no contra-ataque, e podia não ser interessante o Hever, nesse cenário de jogo, o Hever empata o jogo. Ou seja, Rubens faz o gol mérito do Turco, o Hever ter ficado em campo, o gol mérito do Turco, e aí depois o Vargas também, que participa da jogada, que mais uma substituição do Turco, é o que destacou meu amigo Sentim, que normalmente as substituições do Turco têm participação direta nos gols. Na sequência a gente vai ver... Obrigado.